20 horas, Itacunha, 20 horas, Jorge Freitas, domingo, 15 horas, Tiburcio da Estância, 13ª Pena Sul, de 24 a 28 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada gratuita. De vez em quando o sabo vai chamando a ponta, e o nido dobro abre o peito e abre o bela. BRD, Badesu e Italaque convidam para a 13ª Pena Sul, de 24 a 28 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada gratuita. Vão ser muitas atrações, 40ª Escolente, 15ª Feira de Terneiros, 3º Rodeio Fena Sul, Exposição de Ovinos, Exposição de Máquinas, produtos da Agroindústria Familiar, Pano do Queijo, e no sábado, o maior arroz de leite do Brasil, com degustação gratuita. Não perca também, os shows com entrada gratuita. 5ª, 19h, Pedro Ernesto e Grupo. 6ª, 19h, Ramier Espor. Sábado, 16h, Itacunha. 20h, Jorge Freitas. Domingo, 15h, Tiburcio da Estância. 13ª Pena Sul.